Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Bom dia, amados em Cristo Jesus, povo abençoado, lavado, remido, povo preparados, povo que vai morar nos céus. Louvemos ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele está nos concedendo, que o Senhor possa nos abençoar nessa madrugada, que o Senhor possa estender as mãos sobre nós. Quem que já está conectado para orar conosco, estou vendo ali o meu celular conectado, mas tem mais pessoas ali que eu não conheço pela foto. Vamos aguardar. O Márcio está conectado, quem mais? A Paula, esposa do Alain, a Joélia Lima da Silva. Oi, Joélia. Tudo bem aí, minha irmã? Tudo bem aí na Bahia? A Tereza, minha irmã, está conectada. Que Deus abençoe. Tereza, ouviu o bolo lá, não sei de quem, eu quero bolo, hein? A José Vilma está conectada. O povo abençoado. É um povo lavado e remido. O pastor Jaime já está conectado. A nossa irmã Ivanilde já está conectada. Quem mais que falta chegar aí? Muitas pessoas, né? Mas nós vamos aqui, eu quero ler aqui o nome do caderno para quem nós vamos orar. E daqui a pouquinho eu vou estar apresentando para vocês uma convidada que vai orar por nós. Por enquanto ela não chegou na live ali ainda. Nós vamos orar para o Joaquim Ursino. Precisa muito das nossas orações e está lá na Santa Casa. Vamos orar para a Dália, sua esposa. Vamos orar para a Vanessa e para o Danilo e para o Henrique. Também eu quero orar para o Wesley, para a Fabiana, para o Joaquim, para a Jaqueline, para o João Pedro. Quero orar para a Sueli, para a Kiusa, para o Caio. Quero orar para a Jéssica, para o Fabrício, para a Priscila, para o Igor, para o João Miguel. Quero orar para a Tereza, a minha irmã. Quero orar para o José Carlos e para o César. Eu quero orar para a Maria Helena, eu quero orar para o Valdir, para a Maria Helena, para o Digão, para o Paulinho, para a Zefinha, para a Ducarmo, para a Yasmin. Eu quero orar também para a Mariana, para a Heloísa, para o Marcos, para a Evanilde, para o Pastor Jaime, para a Mara, para a Helena, para a Duda, para o Eduardo. Para a Rosimeire, para o Rosado, para o José, para o Pastor Gil lindo, para a Maria Raimunda, para a Joélia, para o Josilei, para a Priscila, para o Pedro e para o Nícola. Eu quero orar para aquela galerinha abençoada. Para o Rian, para a Raniele, para a Bianca, para a Beatriz, para a Yasmin, para a Isis, para a Sara, para o Pedro, para a Helena, para a Duda, para a Vitória Castilho, para a Nalaura, para o Pedrinho, para a Yasmin, para a Caroline, para a Isabel e para a Graziele. Eu quero orar também para o Davi, para o Gabriel, para o Leonardo, para a Cauane, para a Sarai, para a Cauane, para o Miguel, para a Bruniel e para todos vocês que estão aí conectados conosco. Bom dia para a Lourdes Cardoso, para o Carlos Andrade e para a Marinede. Ô casal abençoado. Glória a Deus. Bom dia para a Gislaine. Cadê? Deixa eu ver aqui se eu já estou vendo alguém aqui que eu preciso conversar com essa pessoa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso eterno e poderoso Deus. A todos vocês que já estão conectados, o meu carinho, o meu abraço. Continue aí firme na rocha que é Cristo. E vamos estar buscando ao Senhor enquanto podemos achar. Invocando o nome do Senhor enquanto está perto. Nós vamos estar aqui preparando para a oração. Enquanto isso, vocês vão aí compartilhando a live, meus amados, para que mais pessoas possam chegar na presença de Deus. Cadê a minha convidada? Não entrou ainda na live, mas ela vai estar aqui daqui a pouquinho. Eu vou adicioná-la para ela estar orando para nós. E Deus vai abençoar a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus Pai poderoso. Glória a Deus. Cadê o Alain, Paula? Cadê a Adriana Ferracioli? A Adriana Ferracioli, que eu não estou vendo por aqui. Falta muita gente, meus amados. Mas eles vão estar chegando aqui. E eu já vou ver se eu consigo um contato aqui com a minha convidada para estar orando. Opa, o Ney Ferracioli está aqui. E vai estar orando conosco. E Deus vai nos abençoar. Querida irmã que vai orar com a gente, mas deixa antes dela aparecer ali. Coloca aí já o seu copo com água, sua peça de roupa, fotografia, o documento, as chaves. Vamos se preparando aí, porque a bênção vai ser grande nesta madrugada. Osmei está ali. Bom dia, Osmei. Bom dia, Padre Ana. Esse casal é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia para o Carlos Antônio, para a Marineide. Glória a Deus. A nossa convidada vai aceitar lá o convite e vai aparecer na tela daqui a pouquinho. Vai aparecer. Glória a Deus. Apareceu a abençoada da nossa irmã. Glória a Deus. Para quem não conhece a irmã Marlene, ela congrega com a gente lá na igreja. Você vê o Deus de Cristo. É uma bênção. A diaconisa. E ela, nessa madrugada, vai estar orando para nós e nós vamos ser abençoados. Mas antes que ela ore, eu quero agradecer aqui todos os irmãos que já estão conectados. Esperando para serem abençoados, como nós fazemos toda madrugada. E Deus tenha abençoado as nossas vidas. Por isso, nós estamos felizes e alegres. Querida irmã Marlene, pode dar o bom dia para todos os irmãos que já estão conectados aí. O Senhor está me ouvindo? O Senhor está me ouvindo, pastor Joaquim? Com certeza. Claro. Nítido. Então, eu vou estar cumprimentando o Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a todos os irmãos da madrugada com Deus. E a graça e a paz do Senhor estejam com todos. E cremos numa noite de bênção, vitórias e milagres. Amém? A irmã quer falar um pouquinho sobre a palavra de Deus? Uns cinco minutos aí? Posso dar uma palavrinha para entrar com a oração? Pode falar então, querida. Pode dar a palavra. Pastor, eu nem estou com a Bíblia, mas eu vou estar falando um versículo que está em Jeremias 33, 3. Lá o Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que não sabes. Amém. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos clamar, crendo na resposta do Senhor, mas entendendo que também é preciso que clamemos com fé. Porque sem fé, ninguém agrada a Deus. A palavra também nos fala isso em Hebreus. Nós temos que ser operante na fé. E quando fala em Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que não sabes. Há uma outra tradução que diz coisas ocultas. E são os mistérios, as bênçãos que Deus tem preparado para nós, as vitórias, em todas as áreas de nossas vidas. E muitas vezes não acontece tão somente porque não clamamos. Ou porque clamamos duvidando. E a palavra do Senhor fala em Tiago que se alguém é, que peça para Deus, se alguém pede algo para Deus, para pedir com fé. Porque o homem que pede com fé, ele é semelhante a uma onda. Ela vai e volta, vai e volta, mas esse homem não suponha que alcançará do Senhor coisa alguma. Então, nós vamos estar orando e crendo no que Deus nos deixa essa promessa linda em Jeremias. Que nós vamos clamar e ele vai responder com coisas grandes e firmes e que nós nem sabemos. Com certeza, querida. Deus é maravilhoso, Deus é fiel e vai te usar mais uma vez para abençoar essa galera, esse povo. E com certeza serei abençoado também. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crer, verás a glória de Deus. A amada irmã já está com a oportunidade para fazer oração em nome de Jesus. Então, oremos ao Senhor. Vou estar orando então, pastor, em nome de Jesus e crendo na minha vitória, na nossa vitória. Amém. Amém? Oremos. Senhor, Deus e Pai, nós louvamos, ó Deus, o teu nome. Nós, ó Deus, aqui, o nosso intuito, ó Deus, primeiramente, é glorificar o nome do Senhor. Que tudo, ó Pai, seja para honra, para glória, para louvor do Senhor, ó Deus. Ó Deus, eu peço ao Senhor, nesse momento, ó Pai, por cada pessoa dessa live, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, ó Deus, ó Deus, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor é um Deus cheio de misericórdia. O Senhor é bondoso, o Senhor é fiel, o Senhor é perfeito. E eu creio, ó Deus, ó Deus, que cada pessoa dessa live, nessa noite, ó Pai, vai ser abençoado. Não porque eu estou orando, não porque o pastor Joaquim está aqui, está orando, mas porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é o grande eu sou. E porque a tua palavra é fiel, ó Deus. A tua palavra diz, tudo o que pedis ao Pai, meu nome, crendo, recebereis. E nós estamos crendo, Senhor, nessa noite, nós estamos crendo numa noite de respostas, numa noite de vitórias, numa noite de cura, numa noite de milagres, ó Deus. Mas nós também, ó Deus, fazemos questão, ó Deus, de frisar, ó Pai, que respeitamos e queremos tudo dentro da vontade soberana do Senhor, no tempo do Senhor, na hora do Senhor, porque é a tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Nós clamamos, mas esperamos com paciência no Senhor, ó Deus. E eu peço, ó Deus, por cada pessoa, ó Pai, dessa live, que eu não conheço, ó Deus, mas o Senhor conhece, porque o Senhor sonda cada coração, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, nesse momento, ó Deus, aqueles que estão precisando de uma cura, ó Pai, que o Senhor, pela tua misericórdia, ó Deus, que o Senhor venha realizar, ó Pai. Aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, ó Deus, que o Senhor venha abrir, ó Pai. Aqueles que estão precisando, ó Pai, de uma vitória, ó Pai, em suas famílias, ó Deus, de uma restauração, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, com o teu milagre, ó Pai, com o teu socorro, ó Deus. Eu peço, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu peço no nome do teu filho, ó Pai, porque há poder no nome de Jesus, ó Deus. É palavra do Senhor, Pai, é promessa do Senhor. Clama a mim, responder-te-ei. Nós estamos clamando, Pai. Nós estamos clamando, ó Pai. Eu peço por essas pessoas, ó Deus, que estão aqui, ó Pai. Cheios de fé, nessa madrugada com o Senhor, ó Pai. Pessoas, ó Pai, com o coração, creio que, quebrantadas, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor fale, Pai, aos corações, ó Deus. Ó Pai, eu peço, ó Pai, por vidas, ó Deus, do pastor Joaquim, da sua família, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, ali, ó Pai, faça maravilhas, ó Pai, como tem feito no meio do teu povo, ó Deus. Ó Pai, eu peço, ó Pai, por nossas vidas, ó Pai. Eu peço, ó Deus, pela família, ó Pai, pelos salvos, ó Pai. Quando eu digo a família, a família dá fé, ó Pai, a noiva de Cristo, ó Deus. Não estou falando de placas, ó Deus, mas da noiva de Cristo, ó Pai. Que o Senhor fale ao teu povo, ó Pai. Que o teu povo desperte, ó Deus. Que o teu filho tá voltando, ó Pai. Que as pessoas possam viver mais, ó Deus, amar mais, ó Deus, falar mais do Senhor, ó Pai. Nós estamos vivendo um tempo, ó Deus, infelizmente, ó Pai, que o amor está se esfriando no seio das igrejas, ó Deus. Venha acordar o teu povo, ó Deus. Venha acordar o teu povo pra orar uns pelos outros, porque é a ordem do Senhor, ó Pai. Orar uns pelos outros para ser de curado, ó Deus. O Senhor nos promete cura, ó Deus. Cura, ó Pai, o teu povo, ó Pai. Cura também dessa frieza espiritual, ó Pai. Nós estamos vivendo um tempo, ó Pai. Que a tua palavra também nos alerta. Que o amor se esfriaria em quase todos, Pai. Nos livra dessa frieza, ó Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Eu clamo, ó Pai, mesmo, Pai, pelas igrejas, ó Pai. Pelos cristãos, ó Pai. No geral, ó Pai. Que possam se unir, ó Pai. Num alvo, ó Pai. Que seja tão somente ganhar almas, ó Pai. E honrar e glorificar o Senhor com suas vidas, ó Pai. Eu clamo, ó Pai, por mais testemunho, ó Pai, de cristãos, ó Deus. Por mais testemunhos, ó Pai. Pra que possamos, ó Pai, através do nosso testemunho, ó Deus. Através de nossas vidas, ó Deus. Ganhar almas pro Senhor, ó Pai. O Senhor nos deixou aqui pra isso, ó Pai. O teu filho morreu pra isso, ó Pai. Pra que hoje, Pai, pudéssemos, ó Deus, falar do teu amor, ó Pai. Da salvação que há em Cristo Jesus, ó Pai. Porque a cruz era pra nós, Senhor. A cruz era pra nós. Que o teu povo venha entender isso, ó Deus. Venha entender que o mundo jaz no maligno, ó Deus. Que nós precisamos, ó Deus. Estar buscando, ó Pai. Estar tomando essas almas, ó Pai. Das garras de Satanás, ó Deus. E ganhando pro Senhor, ó Pai. Ó Pai, fala com nossos corações, ó Deus. Fala com o teu povo, Pai. Derrama da tua misericórdia, ó Deus. Eu oro também, ó Deus. Pelos governantes, ó Deus. Dos estados, ó Deus. Ó Pai, eu peço pelo Brasil, ó Pai. Eu peço pelo Brasil, ó Pai. Eu peço por esse estado, ó Deus. Ó Deus, pela cidade em que moramos. Pelo bairro em que moramos. Pela rua, ó Deus. Por nossos vizinhos, ó Pai. Nós temos que praticar o ídio do Senhor, ó Pai. Nós precisamos acordar, ó Deus. Quantas vezes, ó Deus, estamos na igreja, ó Pai, orando, louvando, ó Pai. Mas nosso vizinho da direita, nosso vizinho da esquerda, ó Pai, nem sabe, ó Deus, que somos cristãos, ó Deus. Que o Senhor possa nos despertar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, eu quero colocar as famílias, ó Deus. Todas as famílias, ó Pai, desta live, ó Deus. Todos os irmãos, ó Pai, que estão aqui, ó Deus. Ouvindo, ó Deus, aqueles que por um motivo ou outro também não podem, ó Pai, estar aqui presente. O Senhor conhece os corações, ó Deus. Que o Senhor venha entrar com bênção, ó Pai, com misericórdia, ó Pai. No clamor de cada um, ó Pai. Que nesta noite, ó Pai, não por merecimento nosso, ó Pai, mas por Tua misericórdia, por Tua graça, por Teu amor, ó Pai. O Senhor venha responder as orações, ó Pai. Que o Senhor venha dar vitórias a este povo, ó Pai, que clama pelo Teu nome, ó Pai. Eu peço, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Eu confio, ó Deus, no agir do Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Eu confio no agir do Senhor, ó Pai. Eu confio, ó Pai, porque o Senhor tem que cuidar de nós, ó Pai. Eu Te agradeço, ó Deus, pelo pão que nos alimenta, ó Deus. Pelo sustento que o Senhor nos tem dado em tempos tão difíceis, ó Deus. São tantas coisas a agradecer, ó Pai. Sem o Senhor, ó Pai, não dá nem pra respirar, ó Pai. É o Senhor que tem cuidado de nós, ó Deus. É o Senhor que tem nos livrado, ó Pai. O Senhor tem nos dado tantos livramentos, ó Deus, porque é tão grande a Tua misericórdia, ó Pai. Eu peço, ó Pai, pelos enfermos, ó Deus, pelos hospitais, ó Pai, pelas UTIs, ó Deus. Eu peço, ó Deus, afofre os leitos, ó Pai, diminua as dores, ó Pai, cure o Teu povo, ó Deus. Entre nos hospitais nesse momento, ó Deus. Faça o Teu milagre, ó Deus. Que os médicos sejam somente instrumentos ali usados pelo Senhor, ó Pai. Eu peço, ó Pai, pelos enfermos, ó Deus. Se tiver algum enfermo, ó Deus, assiste nossa live agora, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, em que área, em que parte, ó Pai, precisam de saúde, ó Pai. Eu não sei, ó Pai. Eu não sei se em nervos, músculos, cérebro, fígado, rim, garganta, se é no cérebro. Enfim, o Senhor é o Deus que fez todo o corpo, ó Deus. O Senhor conhece cada osso, cada medula. O Senhor conhece, ó Pai, cada parte, ó Pai, do nosso corpo, ó Deus. Porque o Senhor nos viu ainda em fome, ó Deus, no ventre de nossa mãe, ó Pai. Que o Senhor possa estar curando, ó Pai. Se alguém está precisando de cura nesse momento, ó Pai. Ó Pai, lhe dere a cura, ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Eu creio, ó Deus, eu creio. Eu creio, ó Pai. E é o meu pedido para o Senhor nessa noite, ó Pai. Abençoa esta família da madrugada com Deus, ó Pai. Eu peço mais uma vez, ó Pai. Ó Pai, a cada amanhecer, ó Pai, que o Senhor renove as forças do pastor Joaquim, ó Deus. Que o Senhor dê a ele, ó Pai. Cada dia, ó Pai, essa alegria que ele tem, ó Pai, de servir, de buscar, de glorificar o Senhor com a sua vida, ó Deus. Nós vemos isso claramente na vida dele, ó Pai. Jesus brilha nele, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, porque o Senhor o conhece mais profundo do coração dele, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, eu sei tão pouco dele, ó Pai, mas o Senhor sabe tudo, ó Pai. O Senhor sabe quantas lutas o teu servo já travou, ó Pai. Por quanto de sabor ele já passou, ó Pai. Por quanta dor, ó Pai. Mas ele tem sabedoria o suficiente pra entender que tudo tem a permissão do Senhor, ó Pai. Que nada foge do controle do Senhor, ó Pai. E por isso ele continua te glorificando, ó Pai. Ele continua honrando o Senhor com sua vida, ó Pai. Derrama da tua bênção sobre ele. Derrama do teu poder. Derrama da tua unção, Pai. A cada dia com mais sabedoria, ó Pai. Fortalece o teu servo, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus, Pai. Eu coloco aqui, ó Pai, a minha vida, ó Pai, diante do Senhor, nesse momento, ó Deus. A vida do meu esposo, o meu lar, ó Pai. Os meus filhos, ó Pai. A minha família, ó Pai. E todos, ó Pai, todos que estão nessa live, nesse momento, ó Pai. Eu coloco diante do Senhor, ó Pai. E eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor entre, Pai, com providência, ó Pai. Segundo a necessidade de cada um, ó Pai. Abençoa nossas vidas, ó Pai. Eu te peço, ó Pai. E assim eu te agradeço, ó Pai. No nome santo e bendito de Jesus, Pai. Eu creio, ó Pai, que no seu tempo, na sua vontade, o Senhor estará respondendo cada oração, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus amoroso. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é o grande eu sou. E eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém, pastor. Amém. Amém. Amém, querida. Permaneça na live aí até eu encerrar, tá? Eu quero dar aqui o meu bom dia, o meu carinho aqui pra nossa irmã Esther Gustos. Que Deus abençoe ela e a família dela e o lar delas. Volte sempre, querida. Será bem-vinda. Também eu quero dar o meu especial bom dia aqui pra uma amiga que a gente ama também, a Suzana Guerreiro. Oi, Suzana. Que Deus abençoe você e a tua casa, a tua família. E agradecer a todos que entraram aqui na live. Estou vendo ali a foto da minha cunhada Cristina lá de São Paulo. Estou vendo também, eu vi ali a Luiz Cardoso. Que Deus abençoe toda essa galera que está aí. Se você acredita no poder de Deus e no poder da oração, com certeza você já foi abençoado e abençoada nessa madrugada. Se você colocou o seu copo com água aí, olha, chegou o momento de nós tomarmos a nossa água com fé. Crendo que Deus vai fazer um grande milagre nas nossas vidas. Tome a tua água agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí conectados. Irmã Marlene, ó. Te amamos, querida. Fique aí, querido. Glória a Deus. Eu agradeço a todos pela companhia e sei que vocês foram abençoados, porque eu fui abençoado. Com toda certeza. Uma linda oração, uma oração poderosa como as outras que já aconteceram aqui. Que Deus abençoe a nossa irmã Marlene, o seu esposo Márcio. Que Deus abençoe todo esse povo maravilhoso. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais essa vitória. Mais uma bênção nós alcançamos do Senhor. Pisamos a cabeça do diabo. Exaltamos a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus. E eles foram glorificados através das nossas vidas e atitudes. Que Deus possa nos dar um dia de paz, muita alegria e muitas realizações. Muitas bênçãos para nós e para a nossa família. Também peço a Deus que nos dê o final de noite abençoado. Com sono suave, reparador, descansador. Para nós amanhecermos o dia disposto, cheio da graça de Deus. É um feriadão, né? Hoje é um feriadão. Mas, com toda certeza, algumas pessoas ainda trabalham. Mas os que não trabalham, aproveitem para ficar junto com a sua família. Com os filhos, com os pais. Porque a vida passa muito rápida, é muito passageira. Então, aproveita os momentos que Deus está lhe dando. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja viviênea nos nossos corações, agora e para todos sempre. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre. Que Deus te dê as bênçãos dos céus para esse dia. Que fiquem todos na graça e na paz do Senhor. E beijo no seu lindo coração. Irmã Marlene, beijo para tudo também, menina. Tu é uma bênção. Amém. Pastor Joaquim. Oi? Pastor Joaquim. Diga, querida. O senhor disse um nome aí, eu quero destacar. O senhor cumprimentou uma pessoa chamada Esther Bustos. Correto? Sim, sim. Eu não sei se foi uma coincidência, ela é uma grande amiga minha. Que bênção. Ela é uma grande amiga minha, a irmã dela, a irmã Marta Hernandes, congrega na igreja que eu já congreguei, na Cucí de Almeida. E a Esther Bustos é uma amiga minha, assim, do coração mesmo. Eu a vi poucas vezes, mas o suficiente para admirá-la. Uma grande mulher de Deus também, a Esther Bustos. Um beijo para ela. Que bênção. Ô Esther, ouviu aí, né? Receba as bênçãos da nossa irmã Marlene, o carinho da nossa irmã Marlene. Volte sempre. Está toda madrugada, meia-noite, a gente vai estar aqui. E a irmã Marlene, que se não estiver orando com a gente, ela vai estar conectada. Com certeza. Seja conosco, para ser abençoado. Começar o dia na presença do Senhor, que não tem preço, né, irmã Marlene? A gente começa o dia na presença do Senhor. Não tem nada melhor. Deus, com certeza, vai nos dar um dia cheio de Deus. Muito obrigado pela tua companhia. Beijo no coração de todos vocês. Até meia-noite que vem. Se Deus assim nos permitir, convida e saúde. Amém. Amém.